O Botafogo de Eduardo Barroca teve a quinta maior posse de bola do Campeonato Brasileiro, mas pouco soube o que fazer com esse número e teve péssimos números na criação ofensiva. Você quer conferir por que esse estilo de jogo não vingou? Vem com a gente! Fala galera, Felipe Masmanier do Footstats, hoje pra falar de Botafogo, o Botafogo do Eduardo Barroca, que não resistiu a uma sequência de cinco jogos sem vitórias, pior desempenho do Campeonato nesse período, a maior sequência sem vencer também do Fogão no Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar de alguns números. Nessas cinco partidas, Botafogo foi o time que menos fez gols, time que menos finalizou, time que menos finalizou certo, mas esses números não são de hoje. A gente tá alertando pra isso desde o começo do Campeonato, ao término da sétima rodada. A gente fez um vídeo aqui falando que realmente era um time que detinha muito a posse de bola, mas não sabia muito bem o que fazer com ela e é exatamente disso que a gente vai falar agora. A gente começa trazendo pra vocês essa tabela com as cinco maiores posses de bola do Campeonato. Santos, Flamengo, Grêmio e Fluminense são os quatro primeiros e o Botafogo vem logo atrás na quinta posição com 53%. Nesses números aqui tem o Santos com o time do Sampaoli, um time de muita manutenção de posse de bola, o Flamengo, que aumentou esses números com o Jorge Jesus no comando, Grêmio também do Renato Portaluppi, que sempre é um time que tem a posse de bola, e o Fluminense, que carrega bastante dos números do Fernando Diniz nesse 55%. O Botafogo é o quinto, chegou até a ter posições superiores aí nesse ranking, mas o que importa é que o time não sabia exatamente o que fazer com essa posse. Tanto que era o time que menos concentrava ela lá no campo ofensivo, lá na frente, só 19% de posse de bola no terceiro terço, o único time abaixo dos 20%, a média do campeonato é 27%, segundo o time que menos detém a posse de bola no ataque ao Fortaleza com 23%. Então dá pra ver que esse estilo de jogo do Botafogo era realmente bem distante dos outros, tanto que o Gabriel era o maior passador da equipe, um dos raríssimos casos, que um zagueiro é o maior passador da equipe, então já dá pra ver que o Botafogo não tava conseguindo encaixar essa posse de bola de um jeito legal. Bom, concentrando tão pouco a posse de bola lá na frente, não poderia ser muito diferente, mas em todas as 23 rodadas do campeonato, o Botafogo foi o time que menos conseguiu finalizar por jogo. A gente traz aqui as quatro equipes com menor número de finalizações realizadas, o Havaí, quarta menor marca, com 11,1%, Corinthians, 18º, com 11 exatas por jogo, em 19º vem o CSA com 10,1%, e o Botafogo amargando a lanterninha nessa estatística, só nove finalizações por jogo, esse número é muito baixo. Agora falando em finalizações sofridas, o problema do Botafogo não é exatamente isso, lá atrás até que conseguiu ter uma certa solidez até boa parte do campeonato, mas o time também teve péssimos números em finalizações sofridas. A gente traz a tabela aqui também dos quatro times com maior número de finalizações sofridas. CSA é o time com maior número de finalizações, 17 por jogo, Botafogo, segundo maior com 16, logo depois vem o Goiás com 14, e o Atlético Mineiro é o quarto pior nessa estatística, com 13,6 por partida. Um time com muitas dificuldades de criar ofensivamente, com muitas dificuldades também de segurar o ímpeto dos rivais. Esses números se justificam demais pela falta de verticalidade dessa equipe. Botafogo conseguia finalizar uma vez a cada 48 passes no Campeonato Brasileiro, a maior marca do Brasileirão com um número 50% acima da média, ou seja, um time que tinha que fazer muito esforço para finalizar. E por outro lado, pensando nas finalizações sofridas, os adversários precisavam de só 24 passes para conseguir uma finalização, ou seja, metade do esforço que o Botafogo do Barroca precisava fazer. Então números que se encaixam bastante justificam demais essa dificuldade do fogão. Agora voltando a falar exclusivamente da parte ofensiva, o Botafogo sentiu muita falta de jogadores que puxassem esse número de finalizações lá para cima. Tanto que entre os 50 maiores finalizadores do campeonato, o primeiro representante do Alvinegro é o Diego Souza e o Alex Santana, ambos com 26 finalizações na 49ª colocação. A maior parte dos times do Brasileirão tem um jogador com pelo menos 40 finalizações no campeonato. Todos os times têm um cara com pelo menos 30, só o Botafogo que não. E trazendo essa régua ainda mais para baixo, o Botafogo tem só dois jogadores, o Diego Souza e o Alex Santana, como a gente já falou, com mais de 20 finalizações no campeonato. O normal no Brasileirão é seu time ter pelo menos 4, 4,5 é a média para ser mais exato. Ou seja, o fogão está mais do que metade abaixo dessa média. E falando especificamente de Alex Santana, o time sentiu demais a falta dele nessas quatro últimas partidas. Ele se lesionou, ficou de fora nos quatro jogos e foram as exatas quatro derrotas do Alvinegro. Fugindo um pouco dessa questão da horizontalidade do Botafogo, ele era um cara mais vertical, um cara que chegava lá na frente como elemento surpresa e acabava ajudando demais o time do Eduardo Barroca. Mas bom, o estilo de jogo do Eduardo Barroca realmente não conseguiu se sustentar. A gente estava alertando isso desde o começo do campeonato. Lá no começo do Brasileirão Botafogo ainda tinha o Eric, que era um jogador mais diferenciado, conseguia fazer muitos gols, participar ativamente dessa construção ofensiva. Mas acabou ficando muito nas costas do Diego Souza e do Alex Santana, que é um meio campista, né? É difícil ele puxar tanto essa responsabilidade. Ainda mais com essa contusão, o cenário ficou ainda pior. O Eduardo Barroca realmente mostrou nesse trabalho que é um cara com ideias novas, um estilo de jogo muito bem definido, mas acabou não conseguindo adaptar o que ele tinha em mãos para o estilo de jogo que ele pretende adotar. Mas a gente tem certeza aqui que ele é um cara que ainda vai aprender bastante, vai assumir times grandes mais uma vez e ainda pode dar muito certo no futuro. Bom, galera, essa foi nossa análise meio que para fechar esse raciocínio que a gente trouxe lá na oitava rodada do Campeonato Brasileiro, algumas impressões que a gente estava tendo e acabaram se confirmando. Se você gostou do nosso vídeo, dê o seu joinha aí, que é bastante importante para a gente. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações. E a gente volta nos próximos dias com mais análises para vocês. Um abraço e até mais! 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 Um abraço e até mais!